Eu queria dizer que eu tô muito chateada que eu perdi todo o take de Abertura desse vlog. No final de julho, gente, eu tava numa live e aí eu comecei a mostrar pra galera os livros que eu pretendia ler em agosto. E aí vários deles tinham algum em comum, que era que eles eram verdes, ou tinham a capa verde, ou tinham detalhes prioritariamente verdes. E aí eu pensei assim, bom, quem sabe eu aproveito agosto pra fazer aquilo que eu tô prometendo fazer desde 2019. Foi 2019 ou foi 2020 que eu gravei aquele vídeo com as capas azuis? Uma tibiar inteira de livros azuis? Então, e aí eu acabei colocando, então, outros títulos na minha tibiar que também fossem de capa verde pra gente ter este vídeo. No momento em que eu gravei o take, eu tinha todos os livros verdes na minha mão. E agora eu não tenho mais, porque dois deles eram livros viajantes e eles foram embora. Então o que eu selecionei pra essa tibiar de livros de capa verde? O primeiro deles é Kentuckys, tá? Que eu comentei já brevemente com vocês num outro vídeo aí que vocês assistiram, num outro vlog no meio de agosto. E agora ligou uma serra, porque é claro que eu preciso de mais isso também pra eu precisar resolver aqui no vlog. Esse livro, então, é uma leitura pro livro Viajante. É um livro curto de uma autora argentina que eu nunca tinha lido nada. E é engraçado porque eu não sei se eu falo no passado, no futuro, no presente. Levando em consideração que quando eu comentei com vocês eu tava falando pensando no futuro, mas agora o futuro já aconteceu. Esse é um livro sobre uma realidade mais avançada, onde a gente tem esses Kentuckys, que são como se fossem pelúcias que tem câmeras e também se movimentam assim. E as pessoas interagem de duas formas. Você pode ser um Kentuck, ou seja, ser a pessoa que vai ficar por trás da câmera e que vai de alguma forma tentar interagir. E você pode ser a pessoa que vai comprar um Kentuck, ou seja, a pessoa que vai ficar do outro lado da câmera e vai comprar o bichinho. E aí você também pode interagir, mas você vai ser observado enquanto vai ter uma pessoa observando você. Bizarro, né? Bizarro. O segundo livro que compõe essa TVR é Procurando Jane. Também é um livro de livro viajante, essa foi uma escolha então do grupo. É uma história que a gente vai ter três momentos dentro da história. E a gente vai acompanhar a jornada de três mulheres diferentes que acabam tendo suas vidas cruzadas. E a gente vai ter um tema aqui bem pungente na história, que é a questão do aborto. E da violência que acontece com a mulher quando ela engravida e ela quer tirar o bebê, ou ela precisa tirar o bebê, ou o bebê é tirado dela. E aí a gente vai acompanhar também a formação dessa rede Jane, que é uma rede de apoio aí pra que mulheres possam fazer abortos sem precisar recorrer a açougueiros. Fazer abortos com médicos reais que vão ter, vamos dizer lá, né, pela segurança dessas mulheres, tá? Outro livro que estava, está nessa TVR é Para o Lobo, da Hannah Wintem. Essa é o truta que eu falava, vocês já assistiram o Leva, que saiu com o Léo aí. Então a gente leu esse livro para o Leandro em voz alta, mas eu vou comentar um pouquinho nesse vídeo também sobre como foi a minha experiência e qual foi as minhas impressões sobre essa história. Porque estava aí na minha TVR também do mês de agosto e temos vermelho, mas também temos verde aqui na casa. Outro livro que compõe essa TVR é A Parábola do Semeador, do KTB Butler. Esse livro fez parte do Caminho Bookverso, né, e junto com o Kentuckys e com Procurando Jane, foi a hora que eu botei os três livros. Falei assim, nossa, mas eu estou só lendo o livro verde esse mês? O que rolou? E aí depois é que eu fui encaixar os outros livros aqui que eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é uma releitura pra mim, né, eu já li esse livro anteriormente. E a Octavia é uma autora que eu procuro ler todas as obras conforme elas estão sendo publicadas e outras coisas que ainda não chegaram aqui também. E essa história aqui é a minha favorita dela, então acho que é uma leitura muito especial. Aí foi engraçado, tá, porque eu não ia colocar esse livro nessa TVR, mas ficou uma discussão que a capa desse livro era assim, verde. Pra mim ela fica muito mais pro azul, tá? Mas a galera na live brigou, 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 brigou comigo que A Casa no Mar Serúlio era um livro de capa verde. Então eu tô mostrando ele aqui nessa TVR, porque também vou comentar um pouquinho com vocês sobre essa experiência de leitura, então, ao longo do vídeo. Já tem vlog pra vocês aí, eu acredito, de ambos esses livros aqui. Então se você quiser saber um pouco mais dessas histórias aprofundadamente, a gente tem vídeos específicos, assim como temos vídeos específicos também, de Paro Lobo. Então aqui eu vou pincelar as minhas opiniões de forma mais ampla. E aí para coisas detalhadas vocês vão diretamente. Isso aqui, eu acho que fica mais pungente ainda quando colocam um do lado do outro. Pra mim essa capa é azul, tá? E não verde, mas a internet diz que é verde, então tá aqui na abertura desse vídeo. E aí eu fiquei olhando pra minha estante e pensando o que eu posso colocar, o que eu posso colocar, o que eu posso colocar. E aí eu encontrei duas histórias. A primeira sai desse pequeno livro aqui, tá? De The Inheritance Trilogy. Aqui no Brasil a gente tá tendo essas publicações, teve essas publicações separadas. Essa trilogia já foi publicada aqui, que é Os Cem Mil Reinos, Os Reinos Quebrados, Partidos. O último que é, não sei o que, dos Deuses. O Reino dos Deuses, tá? Então eu já li o primeiro livro ano passado, que é Os Cem Mil Reinos. E quero, botei essa trilogia como uma história que eu quero concluir esse ano. Então eu vou ler o segundo volume, é dentro dessa Tibiar. Também aqui tem essa capa esverdeada e compõe essa Tibiar. E pra fechar, o sétimo livro é um livro que tava sentado ali na minha Tibiar há um tempo, na minha estante há um tempo. E que muita gente queria saber a minha opinião, que é Jade City, da Fundali. Vou comentar essa leitura finalmente desse vlog, muita gente me cobrando, tá? Miris, cadê o comentário de Jade City? Vou comentar nesse vlog, tá? Senta aí que vai dar tudo certo. Reza a lenda, tá? Vamos falar então sobre Kentucky. Esse livro que é doido, 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 doido. Gente, é uma viagem muito interessante essa história, tá? Então vamos conversar a respeito. Ah, mas antes, deixa eu falar com você sobre outra coisa. Deixa eu falar com você sobre a semana do cliente Cambly, tá? Porque está rolando promoção e quero deixar essa dica com vocês. Vocês sabem que eu tô fazendo Cambly aí já tem vários meses, desde o começo do ano. Eu inclusive recentemente mudei um pouco a minha rotina. Eu fazia mais no fim do dia e agora eu tô fazendo no começo do dia. Isso tem me ajudado a começar o meu dia um pouco mais animada. Eu sei que tem algumas pessoas que começam ligadas no 220, mas eu sou uma pessoa que de manhã eu preciso ir aos poucos. E aí acaba que como eu tenho que sentar e conversar com a minha doutora, eu acabo me animando. E aí eu termino a aula muito mais animada pra efetivamente começar as minhas tarefas. Mas eu quero conversar com vocês sobre a semana do cliente, porque está rolando descontos, tá? Pra você que quer aprender inglês com Cambly, quer aprender inglês na prática, quer aprender inglês conversando, tá? Nesse período, então, tem desconto nos planos anuais. Você pode resgatar também uma aula grátis pra você testar a plataforma usando o meu código. E tem plano saindo de 319 reais por apenas 159. E aí esse valor acaba ficando bem mais acessível também pra você conseguir praticar o seu inglês. Eu falei um pouquinho sobre a minha rotina de ter mudado os horários. O bacana é que as aulas variam de tempo, né? Então você pode escolher entre fazer 15 minutos ou fazer meia hora. Então a aula não acaba impactando tanto na sua rotina, no seu dia, se você não tem tanto tempo, sabe? Você pode escolher um tempo menor e ainda assim manter a sua prática do inglês acontecendo. Então se você quer experimentar Cambly, quer aprender inglês na prática com doutores nativos, usa o meu código tanto pra resgatar uma aula grátis, quanto pra garantir esse desconto que tá bem legal. Então é resenhando cliente para os planos adultos. O Cambly também tem a opção de Cambly Kids, então que é pra crianças. São tutores específicos, metodologia específica também. E aí para o Cambly Kids é resenhando cliente Kids pra você conseguir resgatar esse desconto, tá gente? Então vou reforçar. Você consegue planos que custaram 319 por 159. Então tem um desconto legal e dá pra aproveitar pra você praticar o seu inglês aí de uma forma legal ou dar o primeiro passo, tá bom? Então não deixa pra depois, eu vou deixar o link e o código também que vai estar na descrição do vídeo resenhando cliente, tanto pro desconto quanto pra aula grátis. Então corre lá em Cambly pra garantir essa promoção da semana do cliente. Agora vamos voltar pra Cantux. Esse livro é de uma autora argentina, tá? Ela tem um outro livro publicado aqui no Brasil que se chama Distância de Resgate, que eu também li recentemente. E esse livro que como eu expliquei lá no começo, ele vai trazer essa interface então de você comprar essa pelúcia que se mexe e você poder ser tanto o observado quanto ser o observador. Esse livro então ele vai trazer vários pontos de vista. Alguns deles a gente só vai ver uma vez, então a gente só vai ter um capítulo do ponto de vista dessa pessoa. Mas a gente tem algumas pessoas que se repetem ao longo do caminho porque são essas pessoas que vão acabar conduzindo o fio narrativo dessa história, tá? Esse é um livro que talvez pode causar um certo estranhamento nas pessoas porque ele não tem conclusão, tá? Mas ele tem sim começo, meio e fim. E ele passa uma mensagem bem clara aqui sobre a natureza humana, sobre o quanto as pessoas se sentem muito mais livres pra fazer coisas bizarras, condenáveis ou estranhas atrás do conceito da anonimidade. A gente não precisa ir tão longe pra pensar sobre isso, a gente pode pensar sobre a internet nos dias atuais, sobre o quanto de pessoas que estão aí usando nomes falsos, foto de anime, foto de cantor, foto de personagem, pra se esconder atrás desses perfis. Então a gente não precisa ir tão longe pra pensar sobre o quanto muita gente se esconde através disso pra mostrar o seu pior lado, né? Porque não quer lidar com as consequências de assumir suas responsabilidades ou assumir as coisas que fala, prega, enfim. A gente também vai ter pessoas de várias idades aqui interagindo com essa tecnologia, seja crianças, o que é bem assustador. Em qualquer ponto de vista, seja pra assistir ou seja pra ser assistido, imagina você entregar um boneco desses pro seu filho e você não fazer a menor ideia de quem tá assistindo o seu filho do outro lado dessa câmera. Há pessoas mais velhas. E a gente tem desde o conceito de uma pessoa extremamente solitária que acaba encontrando ali um entretenimento, pessoas que conseguem tirar algo super positivo disso, a usabilidade disso pra crime também. E pessoas que tão vivendo... Tem um capítulo especialmente que me chamou muito a atenção, que é um cara que tem um desses trabalhos assim, no meio da selva, sabe? Que ele fica completamente isolado, no meio de uma floresta. A cidade mais próxima tá a muitos quilômetros de distância, então ele passa muitos e muitos e muitos dias, semanas, meses sem ver ninguém. E ele adquire um desses passos pra assistir outras pessoas e ele acaba caindo com um grupo de adolescentes que vivem indo em rave e levando, né, Kentucky pras raves e ele acaba vivendo toda uma realidade diferente. É tipo, o grande momento do dia dele é ligar o sistema e curtir essa experiência através dos olhos dessas câmeras. Então, a gente vê aqui diversos pontos de vista do que isso representa pras pessoas e do impacto que isso tem na vida e no psicológico de cada uma dessas pessoas também. É uma coisa muito bizarra, sim, é muito bizarra. Ainda é um conceito muito abstrato pras pessoas sobre as consequências do que isso pode ter ou sobre os usos que isso pode ter, a parte do uso básico da situação, né, que é, por exemplo, também uma relação que a gente tem com a tecnologia ao nosso redor. Eu comentei um pouco sobre isso naquele vídeo do 2041, né, que é um livro que vai falar exatamente sobre inteligência artificial e do uso e coleta de dados ao nosso redor, do como isso pode impactar a nossa vida. Então, aquele livro fala muito sobre esse aspecto do que uma interação que parece muito simples, ela pode estar coletando uma imensidade de dados e isso pode ser usado contra você no futuro. Eu achei bem interessante esse livro e peguei pensando muito sobre quando esse conjunto de regras é tirado da gente, isso aflora nas pessoas o pior delas, sabe? E ao mesmo tempo quanto isso torna outras pessoas extremamente vulneráveis, porque nem todo mundo tem a sua essência, mas existe uma vulnerabilidade que às vezes ela está disfarçada ali também, que você só percebe a hora que você já sofreu a agressão, seja ela moral, verbal, né, ou sei lá, você que foi passado para trás por algum motivo. Então, é um livro que me fez pensar muito e é uma situação muito bizarra, assim. Eu jamais seria a pessoa que me deixaria ser observada, muito pelo contrário, eu acho que se eu fosse interagir com essa tecnologia, seria para observar, apesar de que, ainda assim, é extremamente bizarro também. O que você não pode escolher, tá, onde é que você vai parar, é random, né, aleatório. E você também não pode, tipo, mudar, ah, eu não gostei de acompanhar a vida dessa pessoa, eu preciso, quero acompanhar a vida de outra pessoa. Cada chave leva a uma pessoa diferente, e se você quer acompanhar a vida de outra pessoa, você tem que comprar uma nova chave. E aí o preço também é regulado pela demanda, então se estão comprando mais, sei lá, para observar, esse começa a subir o preço, e para ser observado começa a descer o preço. Então tem todo um aspecto aqui de mercadológico também, em cima dessa situação que a gente vai acompanhando. Então é uma história bem perturbadora, e eu terminei essa história, e eu fui buscar outra história dessa autora, porque eu pensei, putz, essa é uma autora que provavelmente escreve histórias assim, sabe? E aí eu comei encontrando também distância de resgate, que tem uma pegada estranha, mas não vou falar sobre distância de resgate aqui, porque a capa não é verde. Eu botei uma blusa verde hoje para esse vlog. Vamos lá, eu já li mais algumas coisas verdes, tá? Putz, inclusive tem um livro lá longe, mas vamos por partes. Vamos falar um pouquinho sobre Para o Lobo, da Hannah Whitton. Quando esse vídeo sair para vocês, já vai ter saído lendo em voz alta desse livro. Esse livro é um reconto de vários contos de fagos, tá? Você olha assim, parece chapãozinho vermelho, mas tem um pouco de A Bela e a Fera, tem um pouco de A Branca de Neve, e aí eu depois entrei no site. Gente, tá uma bateção, tá? Eu sinto muito, eu desculpa, mas sim, eu não vou conseguir impedir. A situação essa semana é, ou eu sento e gravo com bateção, ou eu não sento e gravo. Então eu tô setorizando o que eu vou conseguir fazer, e aí o vlog vai sofrer um pouco, tá? Porque eu tô na semana de gravações da Sanderson Week, e eu tô tentando priorizar para aqueles vídeos não ficarem batucados. Mas isso aí tá rolando, já tem alguns dias. E aí, o que eu tava falando, é que eu fui olhar a página de descrição desse livro, e eu vi que fala também sobre Barbazul. Mas eu não sei nada sobre o Barbazul, ou relacionar com esse livro especificamente, tá? Então não sei. Eu e o Leo Lemos foi uma agradável surpresa, tá? Para o Lobo. Eu tinha ouvido falar sobre esse livro, mas eu não tinha, tipo, ouvido as pessoas falando super bem ou super mal, eu só sabia que era um livro que tava em voga lá fora, em voga lá fora. É uma duologia, tá, gente? Então tem mais um livro só, que se chama Para o Trono, que inclusive já aqui no final tem o primeiro capítulo. E aqui fala que é uma fantasia dark, tá? Mas eu discordo um pouco, eu não acho que chega a ser fantasia dark, tá? Eu acho que ela bota um pé nesse muro, mas ela não chega a cruzar um muro, tá? Porque de dark aqui só tem um pouquinho de body horror. E é só. Eu acho que o próximo livro, do jeito como esse livro termina, ele seta uma expectativa para que o próximo livro traga um pouco mais disso. Mas aqui não necessariamente. Uma coisa interessante sobre essa duologia é que eu terminei esse livro e eu fiquei com a sensação de que o arco principal desse livro meio que se encerrou. Então a gente tem um outro arco acontecendo, que é uma continuação, mas você pode ler esse livro e de repente achar que tá tudo bem pra você só ler esse livro e não ler o outro. Mas acho que vale a pena, assim. Eu gostei, me diverti. Tem romance, mas não é romance escrachado, tá? É bem slow burn. É um romance... Foi engraçado porque eu tive que defender o romance pro Léo, no Leva, pra você ver. Pra você ver o que rolou. E aí tem a brincadeirinha com os nomes, né? A Redi, a Redaris, Dracaris, que é a protagonista e tem a Nevera, Neve, que é a irmã dela. E aí a história é que a segunda filha é sempre enviada pra floresta e dentro da floresta tem esse lobo impedir que saia da floresta criaturas aqui que vão matar as pessoas, enfim. E aí tem todo um rolete que tem cinco reis que estão presos nessa floresta e eles acham que no momento que eles mandarem alguém, uma menina que for a menina certa, alguma coisa assim, esses reis vão ser libertados e tal, porque foram eles que fizeram o pacto pra que a magia da floresta pra conter lá criaturas sombrias do passado e tal. Então tem toda uma mitologia que é interessante e a nossa protagonista, que é a Redaris, ela é, então, essa segunda filha e ela tá se preparando, então, pra ir, pra ser sacrificada. Ninguém sabe o que acontece dentro dessa floresta, essa floresta não aceita ninguém lá dentro, além dessas segundas filhas. Então a gente acompanha isso. O legal é que a gente não fica muito tempo enrolando, não, tá? Ela já entra pra floresta logo de cara no livro e a gente vê muito mais do livro com ela lá dentro com a do lado de fora, que poderia ser uma situação, né? Tipo, ah, deixa pra ela entrar só no final do livro e aí o livro, o próximo livro é isso. Mas, na verdade, o próximo livro já é uma outra coisa, tá? Então é isso, eu gostei bastante de Parlobo, de Recontos aí, eu acho que, na minha opinião, o meu queridinho ainda é Garotos de Neve e Vidro, mas eu acho que eu colocaria... Mas é um livro muito mais simplista que esse aqui, tá? Esse livro aqui é um livro com muito mais camadas e muito mais complexidade mágica, por exemplo, do que Garotos de Neve e Vidro. O meu rolê com Garotos de Neve e Vidro é que aquele livro foi muito mais sentimental pra mim, em termos de eu ter me conectado com a história e ela ter me entregado o que eu queria naquele momento do que esse aqui, necessariamente. Mas esse livro aqui, ele é muito mais complexo e talvez melhor executado do que aquele outro, mas ele segue sendo meu top 2 enquanto Garotos de Neve e Vidro é o meu top 1. Por isso, gente, que às vezes é importante a gente ouvir o argumento do livro e não só prestar atenção na nota. Tem um monte de gente me perguntando por que eu não tô dando nota no Scooby e é por causa disso, porque a pessoa fala aí, olha, nossa, 13 estrelas, até me odiou. E aí não ouve o meu argumento do livro, que pode ser um argumento que vai funcionar pra você, porque um livro que eu dei 13 estrelas pode ser um livro que você dá 5, porque o que me desagradou é exatamente o que vai agradar a você, mas as pessoas têm preguiça de ouvir argumentação. Então eu parei de dar nota lá. Toda semana, pelo menos umas 5 pessoas me perguntam por que eu parei de dar nota no Scooby. Eu acho que é auto-explicativo, tá? Mas, enfim, é isso. Mas foi só um comentário que eu dei 4 estrelas pra Paro Lobo, então acabei gostando bastante e dei recomendação pra você, tá? Aí eu li Procurando Jane. Esse livro aqui vai acompanhar 3 personagens em 3 momentos, assim. Fala que 2017, 1971 e 1980, mas na verdade a gente passa por vários outros anos também aqui dentro da história, mas esses são talvez os anos principais de cada uma dessas personagens, tá? Aqui é a Angela, no presente, mais presente, a Evelyn e a Nancy, tá? O que que acontece? A gente tá falando aqui de um período em que o aborto não era legalizado, a gente tá falando aqui do Canadá, tá, gente? A Evelyn, ela engravidou, ela tinha um noivo, que foi desnoivo, que ela engravidou, porém o noivo morreu, e aí a família dela entregou ela pra um desses locais religiosos que cuida das meninas que estão grávidas pras famílias não ter que lidar com a situação e o bebê é retirado, ela entrega o bebê pra adoção e ela volta pra casa depois sem criança, como se nada tivesse acontecido. Porém ela não quer ir lá, ela não quer abrir mão desse bebê, ela nem sabe direito o que que tá acontecendo, ela só é largada lá pelos pais dela sem saber o que tá acontecendo, e aí ela entrega essa instituição e aí começa a acontecer um monte de coisa com ela. Aí a gente tem a Nancy, que ela foi com uma prima fazer um... prima? Acho que a prima fazer um aborto, a prima precisava fazer um aborto, e aí dá tudo errado, porque é tipo, com um cara super açougueiro, assim, e ela precisa ir pro hospital com a prima, porque a prima tá sangrando muito, e aí depois disso ela começa a entrar em contato com várias outras situações que relembram ela dessa situação que ela passou, e ela entra em contato também com a rede Jane. E aí no período atual, a gente tem a Angela, a Angela tá tentando engravidar, ela já teve vários abortos espontâneos, ela tá tentando engravidar, e ela encontra uma carta que é destinada para uma outra pessoa, e nessa carta, é a carta de uma mãe dizendo pra filha que a filha é adotada, ela sabia que tipo, essa mãe tá à beira da morte, e aí ela quer que a filha, depois que ela morreu, saiba que ela foi adotada, se ela quer, de repente procurar a mãe e tal, a mãe biológica, né? E aí a Angela se coloca, então, na posição de tentar encontrar a pessoa pra quem essa carta deveria ter chegado e que acabou não chegando. E aí a gente vai entender um pouco sobre a rede Jane, que é uma rede de médicos, se formou pra praticar abortos em mulheres que não conseguiam o direito de tirar, porque o que acontece quando você, o Canadá, né, e nos Estados Unidos eu acho que agora também, porque caiu a lei do aborto nos Estados Unidos, né, e a lei geral agora tá a cargo de cada um dos Estados americanos decidir se vai manter, se vai criminalizar ou se vai deixar legalizado. Os mais conservadores estão criminalizando, alguns estão deixando liberado, mas nos que está criminalizado, o que acontece? Você tem que fazer uma petição jurídica, tipo, é mover um processo pra ver se você consegue autorização do Estado pra você abortar. E aí tem uma série de situações, que nem aqui no Brasil, aqui no Brasil também, existem alguns casos em que você pode abortar no Brasil, se você for estuprada, né, algumas situações assim, se for, se eu não me engano, se for uma gravidez que põe a risco, né, pra mãe, alguma coisa assim, também acho que pode. Mas você tem que entrar na justiça pra conseguir esse direito, né, então, se cria essa rede pra que essas mulheres consigam ter acesso ao aborto sem precisar ir num carniceiro, sabe, então se cria essa rede de médicos e de voluntários que atua de forma flutuante e aí o rolê que você liga pros consultórios médicos e procura pela Jane, a Jane tá aí, tô procurando pela Jane, e aí se for um consultório que conhece alguém que esteja dessa rede Jane, se sinalizam pra um outro lugar e a palavra tipo aborto nem é usada em nenhum momento, até porque isso pode gerar provas contra essas mulheres, contra essas médicas, contra esses voluntários, contra as pessoas que estão aqui ajudando nessa situação. E isso, e aí a gente vê essas três histórias de alguma forma colidindo aqui no presente e no passado e no futuro. Eu acabei gostando bem mais desse livro do que eu achei que eu fosse gostar, tá, eu tinha achado a premissa interessante, mas eu confesso que era um livro que eu não tinha ouvido ninguém falar ainda, então eu não fui com nenhuma expectativa, só tinha achado esse nópice interessante e eu acabei gostando bastante, tem uns momentos bem emocionantes, tem umas partes bem legais, tem uma viradinha no final da história que eu achei bem legal, ela não é imprevisível, acho que tem muitas dicas ao longo do livro pra você pegar, mas mesmo assim quando acontece você fica, eu acabei gostando bastante e acho que eu nunca tinha lido um livro especificamente sobre essa rede Jane, aí eu fui ler A Casa do Marcelo, li o que nem era pra estar nesse vídeo, tá, esse vídeo, esse livro vai ter um vlog específico dele, que inclusive eu vou ler depois que eu gravar esse take, esse livro aqui é um é um carinho, tá, A Casa do Marcelo é um carinho, esse livro é um carinho, é uma leitura muito especial, a leitura foi tão especial quanto eu achei que seria, eu lembro que quando esse livro aconteceu na minha vida no passado, eu tava, completamente desesperançosa, porque eu tinha, eu não tinha lido tipo um livro cinco estrelas assim ainda, que tinha me arrebatado no passado e esse livro foi isso pra mim e eu confesso que antes de eu ler eu tava com um pouquinho de medo assim de reler ele e não encontrar a mesma, ter a mesma reação, porque às vezes é muito de momento, mas felizmente, gente, com, sei lá, praticamente todos os livros do Caminho e Bookverso eu tenho tido resultado positivo com relação a essas leituras, então isso me deixa muito feliz, assim, eu acho assim, aqui mesmo quando o sentimento não é o mesmo, pelo menos a lembrança de porquê que eu me senti de certa forma vem, sabe, e esse livro, ele é muito amorzinho, muito queridinho, e eu tô muito feliz que ele tá surtindo esse efeito nas pessoas, sabe, de que as pessoas estão amando o Marcelo como esse livro merece ser amado, e é isso, inclusive agora eu tô bem curiosa pra ler outras coisas do TJ Clooney, eu vou começar a fazer umas leituras mais antigas dele, eu sei que são perfis bem diferentes de livros, que não tem essa coisa mais fofinha, mais light que ele vem trabalhando, ele tem um lançamento novo pro ano que vem, que eu acho que talvez vai seguir um pouco mais dessa vibe, mas eu tô, eu quero desbravar um pouco do antigo TJ Clooney, porque parece que é uma vibe bem diferente, assim, então vamos ver o que acontece, mas assim, gente, essa leitura foi tudo, e eu recomendo vocês irem assistir o meu vlog em que eu falo mais detalhadamente sobre os aspectos desse livro, é um mundo onde algumas crianças têm poderes mágicos, e essas crianças são colocadas em orfanatos pra ficarem juntas, mas pra controle também do uso desse poder, e a gente tem o Linus Baker, que é o nosso protagonista, ele é um homem de 40 anos, ele é um assistente social, e o papel dele é descobrir e fiscalizar esses orfanatos pra ver se essas crianças estão sendo bem tratadas, mas também se estão cumprindo aí, um desses, um dos motos principais aqui que é, de certa forma, gerenciar o uso desse poder, né, e aí o Linus é um cara extremamente rígido, assim, que segue muito as regras, ele não é um cara mau, ele é um cara até muito bonzinho, assim, mas ele, ele recebeu uma missão, e essa é a missão que ele vai cumprir, ele não fica muito olhando pros lados pra ver o que os outros estão fazendo, ele cumpre o papel dele, e isso coloca ele em alto grau dentro do local onde ele trabalha, mas ao mesmo tempo priva ele de muitas coisas, porque ele não é acostumado a olhar pro próximo, e aí o alto escalão desse departamento que ele trabalha, chama ele e fala, ó, a gente vai mandar você pra esse orfanato que fica numa casa no Mar Cerulio, vai passar um mês lá, num local isolado, assim, mais longe, avaliando o que tá acontecendo, porque as crianças que moram lá são crianças muito diferentes, a pessoa que cuida desse local também precisa de fiscalização, então você vai lá, e aí toda semana você manda pra gente um relatório do que tá acontecendo lá, e ele também só pode descobrir quem são as crianças e o que tá acontecendo, mais informações que ele chega no local, então tem todo um mistério aqui rolando, e ele vai pra essa casa no Mar Cerulio, e lá ele vai conhecer essas crianças que são sensacionais, e o dono desse local também, e aí, meio que a vida dele começa a cair por terra, assim, porque ele precisa parar, olhar pro lado e perceber que, ele precisa parar e olhar pro lado, literalmente, pra perceber o que tá acontecendo ao redor dele, e aí quebrar essa bolha que ele vive de achar que só o que ele acha que é certo, o que foi dito pra ele que é a lei, é o que deve ser cumprido, e é um desabrochar muito interessante do personagem, e esse desabrochar dele vai passando pra gente um sentimento muito precioso, tá, então leiam A Casa no Mar Cerulio, que é um amorzinho, tá, por favor. Tá, já foram quatro, agora deixa eu falar pra vocês do que eu tô lendo no momento, que é A Parábola do Semeador, ah, olha aqui, eu tô, passei na metade desse livro, quando eu li esse livro, foi o segundo livro do Octavia Butler, que eu li, foi o segundo lançamento do Octavia Butler aqui no Brasil também, ainda, mas esse livro foi um choque de realidade pra mim, de certa forma, porque eu não, na época eu não sei se eu sabia o que esperar dessa história, é, é uma história que vai tocar muito em religião, vai falar muito sobre natureza humana, sobre o que desperta na gente, o poder que a fé tem pra mover as pessoas, pra manter as pessoas em frente, sabe, é, a gente tá num mundo aqui que já tá em fragalhos, é, mudanças climáticas, tudo foi privatizado, um novo presidente extremamente ditatorial aqui, que não se preocupa com a classe trabalhadora, que tira os direitos do povo, que privatiza tudo, entrou no seu bom poder, qualquer semelhança, é mera, uma coincidência, e gente, esse é o livro que quanto mais ele envelhece, mais atual ele fica, tá, por muitos motivos, muitos motivos, e a gente tem uma protagonista que começa com 15 anos, o pai dela é pastor, ele prega, e ela já começa o livro dizendo que o Deus do pai dela não é o Deus dela, e ela tira um tempo, ela vem tirando um tempo pra pensar sobre o que é Deus pra ela, e ela pergunta constantemente sobre isso pra gente na história, e reafirma no que ela acredita, e de tanto ela reafirmar no que ela acredita, ela começa a convencer algumas pessoas ao redor dela de que isso é verdade, e com isso ela, de certa forma, ela tá pregando, e ao pregar, ela começa a conquistar pessoas, e ao conquistar pessoas se forma uma nova fé, tudo isso nesse universo meio apocalíptico, com as pessoas, cada um tomando as coisas um do outro, num contexto de brutalidade, violência, estupro, falta de consideração, falta de humanidade, e ao mesmo tempo, de você, das pessoas que você confia, você precisar confiar com a sua vida, sabe, porque isso pode efetivamente depender da sua vida, sabe, então a gente começa a menina, ela começa o livro vivendo numa comunidade fechada, e depois ela acaba sendo jogada no mundo, do lado de fora dos muros que protegiam ela, e ela precisa entrar em contato com várias coisas aqui, a gente vai vendo a jornada dela através de entradas, no registro que ela faz, então, também é em formato epistolar, o começo pra mim, esse livro é muito forte, eu marquei muitas coisas, muitas, muitas coisas, depois ele dá uma desacelerada, inclusive, eu acho que uma das coisas que eu mais fiquei surpresa é do quanto demora pra ela sair, eu achei que ela já saía da comunidade logo de cara, aí ela é, ela é hipersensitiva, ela sente o que as pessoas sentem, então tem todo esse aspecto, assim, pra levar em consideração, e é um livro muito, muito, muito interessante, fora isso, na nossa lista, falta Jade City, que já era pra ter lido, mas eu não consegui, e o segundo de The Enheritance Trilogy, eu vou, o próximo que eu vou pegar vai ser Jade City, e aí depois eu vou pegar o próximo da NK, bom, vamos falar sobre os livros que faltam, então, eu terminei de ler A Parávola do Semeador, como eu falei pra vocês no início do vlog, a gente já tem um vídeo mais detalhado falando sobre ela aqui no canal, tá, mas assim, foi muito bom relembrar as coisas nesse livro, eu acho que eu cheguei a comentar que eu não me lembrava que demorava tanto tempo pra protagonista sair de dentro da comunidade que ela vive, a gente tem dois moods nesse livro, tá, o primeiro mood é um mood muito mais voltado pra essa definição do que é fé, do que a protagonista acredita, do que ela defende nesse aspecto, e a gente tem um segundo mood que é ela do lado de fora, então, é ela precisando lidar com todas as situações nesse mundo catastrófico aqui, apocalíptico, e as consequências que isso tem pra ela também, sabe, porque ela vai precisar tomar certas atitudes que antes eram vistas com olhos condenáveis, assim, porque ela precisa sobreviver, vê que a protagonista tem colocada em xeque o tempo inteiro na história, sabe, a gente que questiona bastante desses argumentos dela, e os personagens, no que diz respeito à fé dela, nem o que ela tá defendendo, e os personagens também colocam ela em xeque por causa dessa, por causa das escolhas dela quando ela sai, porque a escolha dela vai ser sempre sobreviver, e se pra sobreviver ela vai precisar cometer algum ato que não é, né, humanamente respeitável na nossa realidade atual, ela vai fazer isso, e ela começa a incutir isso na cabeça das pessoas também, e ela também começa a incutir, obviamente, a fé dela, então a gente tem esse momento, que é um momento muito interessante, mas o livro é bem dividido, assim, entre duas sensações, eu acho que eu aproveitei melhor essa parte da compreensão sobre essa religião, né, essa fé que ela está desenvolvendo aqui, eu lembro que quando eu li pela primeira vez isso já tinha me impactado bastante, mas eu acho que agora há anos aí, então, né, obviamente amadureci também mais, pensei também mais sobre esses assuntos, eu acho que esse foi um livro que na época me parou, assim, me fez parar pra pensar um pouco sobre o que estava, sobre quais eram os meus sentimentos a respeito, então, é uma história que eu aprecio muito nesse sentido, mas o meu favorito mesmo é o segundo livro, então eu estou bem ansiosa pra pegar a parábola dos talentos e ver o que acontece, mas assim, eu acho que essa é uma história sempre muito recomendada pra você que não sabe por onde começar o que tem, ou começa por Kindred, que é isso, sabe, são as duas histórias mais imponentes dela e as que deixam, as que eu acho que deixam uma marca mais forte na gente, sabe, aí, gente, eu peguei o miraculoso Jade City, hum, vamos lá, esse livro que foi extremamente bem comentado, tá, é, eu já tinha lido outra coisa da Fonda Lee que eu não tinha gostado, é, que foi Exo, eu acho que foi o único outro livro dela que saiu aqui no Brasil, esse livro aqui tá prometido, aqui, eu acho que é pela Alta Nobel, mas não tenho certeza, imagino que vai vir só ano que vem aí, ganhou aqui, o World Fantasy Award, e vários comentários, ai, eu sou do mundo que lê, eu amo muito, parará, parará, e aí, no meio disso, sempre tem aqueles pontos fora da curva, das pessoas que não gostam, né, que tem opiniões mais fortes a respeito do livro, então eu entrei, esperando uma boa história, mas também com expectativas moderadas, tá, o que que a gente tem aqui? A gente tem um mundo muito parecido com o nosso mundo, só que num lugar específico, que é separado do resto do mundo, a gente tem um local que a sua maior riqueza é a Jade, tá, a Jade é uma pedra que com os, não é que ela concede um certo poder, ela amplifica aqui um certo poder, mas o efeito dela sobre as pessoas é diferente, existe uma linhagem aqui, um treinamento que se passa pra você conseguir adquirir o melhor dessa pedra, tá, e essa, essa, essa Jade, ela, ela é muito poderosa pra várias coisas, não só pra enfatizar o poder, tipo assim, corporal de uma pessoa, mas também a força, a rapidez, a dinâmica, mas também como uma fonte de energia, tá, e aí, nessa cidade, nesse local aqui, existem duas famílias, que na verdade, é como se fossem duas gangues aqui, dividem o poder sobre esse reinado da Jade, e a gente também tem uma droga aqui, interfere nessa sociedade, e que usada numa certa medida, pode, por exemplo, ser uma aliada da Jade, e se usada fora de controle, vai sucumbindo a pessoa, assim como a Jade, também tem um custo, tá, pra quem usa, e aí, assim, quando você, pra você ter acesso à Jade aqui, você precisa passar por um treinamento, quando você se forma desse treinamento, pode entrar aqui pra essa elite de pessoas, né, essa elite que porta a Jade, e aí, você recebe, então, a sua Jade, essa Jade, ela é minada, então, aqui nesse local, e ambas essas famílias têm controle sobre essa Jade, e tem um controle, e tem um conselho aqui nesse local, também, que ajuda a manter as coisas um pouco, um pouco, bem pouco, organizadas, tá, porque é uma rivalidade entre esses dois locais, e cada uma dessas famílias controla, é uma parte da cidade, e a gente tem alguns conflitos épicos aqui acontecendo, de lutas, que são muito maiores do que uma luta comum, porque essas pessoas estão usando Jade, então, existe um poder aqui amplificado, uma força amplificada dessas pessoas. A gente vai acompanhar essa história do ponto de vista de uma família, que controla, então, uma dessas pontas, e essa família, hoje, ela é composta por três filhos e um avô, o pai e a mãe desses filhos já não estão mais no cenário, o avô está vivo, mas ele não é o líder dessa família mais, quem é o líder dessa família é o irmão mais velho. Esse irmão mais velho precisa de duas pontas, a gente tem dois pilares, que são tipo a mão, as mãos do governante aqui. Um vai cuidar da parte mais estratégica e o outro vai cuidar do poderio de guerra, de arma, de segurança, guerra é uma palavra muito forte para essa sociedade. Vai cuidar da parte militar, digamos assim. O outro irmão, então, assume essa parte, ele é um cara bem cabeça quente, assim, que gosta mais de partir para a ação, o que está no comando aqui, ele já é uma pessoa mais politizada, assim, gosta de ver o meio termo das coisas. E a gente tem a irmã. A irmã, ela decidiu deixar essa família para trás e estudar em outro lugar. Então, ela vai embora, abandona, inclusive, a sua própria Jade e quando eles tiram a Jade, eles têm todo um rolê de abstinência aqui porque vai sucumbindo a pessoa e tal. E aí, ela abandona essa Jade para trás e vai. Isso é um grande baque aqui para a família porque para eles, para quem tem acesso a essa Jade, a pior coisa que você pode fazer é deixar a sua Jade para trás porque é um status de poder aqui. As pessoas que não têm Jade querem ter Jade. não é todo mundo nessa cidade que tem Jade, tá, gente? Então, existe uma hierarquia aqui para isso. Teoria é o jeito de você conseguir Jade é você passando por esse treinamento ou se você matar alguém que tem Jade é seu direito pegar a Jade dessa pessoa, tá? E isso acaba amplificando ainda mais certos conflitos, especialmente em conflitos entre as duas grandes porque aí eles ficam tentando se matar para roubar a Jade do outro. E aí, isso vai formando guerreiros mais poderosos ainda. Só que você tem acesso a Jade e você não sabe controlar, usar, fazer com que a Jade não controle tanto você e você controle mais a gente também é uma coisa que precisa de um certo treinamento que é o que eles passam nessa escolinha que eles têm aqui até eles se formarem. Mas aí, o que acontece? Começam a acontecer alguns conflitos aqui e começa a haver uma movimentação por parte da outra família de um levante aqui. Então, a gente está vendo basicamente uma guerra se formar nesse contexto. A gente está falando aqui de anos 70, 80, tá, gente? Dentro do nosso mundo. Então, a gente está vendo algumas tecnologias se firmando aqui, mas é praticamente o nosso mundo com esse local que tem essa magia aqui, com essa pedra. Esse primeiro livro aqui é basicamente a formação desse conflito entre... Formação e execução de parte desse conflito entre essas duas poderosas famílias. O rolê da outra casa, da outra família, é que o ex-governante dessa outra casa adotou dois jovens para criar e aí a filha, a mulher que foi adotada, ela acaba fazendo todo um banzé lá que ela acaba assumindo o poder. Então, todo mundo fica tipo nossa, ela é treçoeira, nossa, ela não sei o que, nossa, não sei o que lá. Agora vamos falar sobre o que eu achei do livro, que demora uma infinidade de tempo só para explicar sobre o que o livro é. Eu achei bem interessante o cenário de Jade Cine, tá, eu me diverti com a história, eu achei bem legal que a gente não tem muita, a gente vê os personagens sofrendo perdas aqui e sofrendo também as consequências, que isso é uma coisa que eu sempre, quem acompanha o canal sabe que eu sempre gosto de ver nas histórias, né, de não ser o Beabá tão mágico assim, tão feliz, tão, alegria. Porém, o primeiro 50% desse livro é muito lento, tá, achei muito, muito lento e aí a segunda metade do livro é bem mais dinâmica e bem mais interessante. A gente tem uma questão aqui de representatividade, tá, que ela é questionável em alguns aspectos, a gente tem uma presença pequena de mulheres na história, além dessa governante lá do Outra Casa e dessa irmã, a gente tem mais outras duas mulheres que são mencionadas de forma mais forte aqui na história, que são pares românticos nesses outros irmãos. mas a gente não tem, fora isso, a gente não tem uma grande presença aqui, segura isso, segura essa informação. E a gente tem um personagem aqui que é uma pessoa que foi dotada pra dentro dessa família também, que é um personagem queer. E a história, várias vezes, toda vez que ela vai, ela menciona que ele é queer e toda vez que ela menciona que ele é queer, tem alguém dando um tapinha nas costas dele, dizendo assim, não, não, tá tudo bem, você, você, a gente aceita você, aí com essas duas coisas, a gente precisa, pode ou não pode, dar dois passos pra trás e pensar que a gente tá falando aqui da década de 70, 80. Se a gente tá, se a proposta da autora realmente passar uma verossemelhança com o nosso mundo, ok. Senão, fica, desce meio estranho, tá? Desce meio estranho. Pra mim, não foi nem a questão das mulheres, tá? Porque, eu super, assim, eu super entendo, é complicado de dizer, porque a gente tá falando de uma autora mulher, né, então ela poderia ter feito o que ela bem quisesse aqui. O universo de fantasia é sempre isso, a gente pode sim passar o pano, porque, ah, é um período medieval, mas se é fantasia, a fantasia, ela não precisa estar só no poderzinho, ela pode estar na configuração política também, por que não, né? Então, ok, mas eu tô muito mais acostumada a pegar essa desculpa do, ai, ai, na década de 70, mulheres não lideravam da forma como lideram hoje. Ok, tudo bem. A personagem que é a Fih, a filha aqui, né, a irmã, ela é super bem resolvida com as coisas dela, ela decidiu ir embora e ela foi, ela volta e ela decide as coisas que ela quer, né, ela se envolve nas coisas que ela quer, ela é inteligente, a outra que também é a esposa de um desses personagens, ela também, assim, ela corre atrás das coisas dela, então não é uma personagem fragilizada. e a gente tem a ponta lá que é vista como a vilã da história, mas ela só é a vilã porque a gente tá vendo a história do ponto de vista de uma das casas, se a gente estivesse vendo a história do ponto de vista dela, os vilões seriam as pessoas que a gente tá lendo agora. Então a presença feminina aqui não foi necessariamente que me incomodou, eu me incomodei mais com as piadinhas sobre o cara queer, eu não sei, mas conversei com algumas pessoas também e algumas pessoas me disseram não, tá, me achei ok, nada disso, e outras pessoas ficaram pistola com isso e com a presença feminina aqui, o fato de que é um universo mais masculino, pará, pará, então depende, tudo depende, tá, o meu problema com esse livro foi o final, porque eu acho que a gente tinha um momento muito bom pra acabar o livro, tinha sim o momento certo pra acabar o livro e a autora foi um pouquinho além, e esse além não precisava estar aqui, podia ser o começo do próximo livro, tá, então eu acho que o livro podia ter acabado melhor se ela tivesse colocado o ponto final no final de uma cena específica que ia deixar todo mundo em pânico, porque você não sabe quem tá vivo, quem tá morto, o que que tá acontecendo, você fica em pânico, e ela resolve ir um pouco além e explicar mais coisas e dizer pra gente como tá o status de todo mundo e eu acho que não precisava, eu acho que ela podia ter deixado isso pra introdução do próximo livro, e é isso, e tem um personagem específico que é muito chatinho, mas eu gostei de The City de forma geral, tá, não foi um livro cinco estrelas, eu fiquei com vontade de ler o segundo volume pra ver o que acontece, eu já fiz uma previsão do segundo volume pra uma pessoa que já tá lendo o segundo volume e a pessoa me confirmou o que a minha previsão vai acontecer, me sinto um pouco mais empolgada pra dar sequência nessa história e ver o que vai acontecer. Também já fui alertada que a gente tem algumas cenas bem ruins, especialmente no último livro, alguma coisa assim, então vamos lá, mas cena ruim por cena ruim, não vai ser a primeira nem a última vez que eu vou ler, tá, é aquele tipo de história que tem violência, tem atos questionáveis, cabeças rolam, e os personagens podem ter mais de uma faceta, tá, e isso é sempre muito bom, porque a gente tá muito mais acostumado a histórias onde todo mundo é bonzinho, todo mundo é mal, todo mundo é bonzinho, todo mundo é mal, aqui a gente tá numa área cinza que a história, ela é, você vai ter o ponto de vista do vilão, o ponto de vista do herói, dependendo do ponto de vista que você tá vendo a história, porque os dois lados estão querendo só salvar o seu, os personagens às vezes querem fazer as coisas por porção, eu gosto desse estilo de história, uma coisa que a gente vê também, sei lá, em Pop War, mas pra mim, em Pop War ainda tá num nível mais acima de JT, de qualquer forma, foi uma leitura interessante, gostei, e vou seguir em frente com essa série, tá, porém, tenho ressalvas, algumas ressalvas que mencionei com vocês, aí, gente, eu fui ler o último livro que faltava pra essa TBR, né, que foi o Reinos Partidos, tá, a história, você passa 10 anos depois de a história lá dos 100 mil reinos, e a gente não vai necessariamente acompanhar os mesmos personagens, tá, a gente tem um jump temporal e a gente tem um jump também de protagonismo aqui, a gente vai acompanhar uma protagonista aqui, ela tem uma deficiência visual, mas ela enxerga um pouco certas coisas por causa da magia desse mundo, ela faz artesanato pra vender, e a gente tá falando aqui de versão de os deuses estão caminhando ali entre as pessoas e tal, e existe uma consequência aqui do que aconteceu 10 anos atrás que a gente vive em 100 mil reinos, a gente vai ver sim alguns personagens de 100 mil reinos aparecendo aqui, inclusive a protagonista do outro livro, mas aí a gente vai passar muito mais tempo caminhando com essa personagem, obviamente, do que a gente vai passar caminhando com os personagens dos outros livros, eles fazem uma inserção aqui, porque existe um porquê, porque a personagem pessoal vai acabar interagindo com alguém que tem alguma relação com aquilo que aconteceu. Eu confesso que eu fiquei muito mais engajada com o primeiro livro que foi o 100 mil reinos, tá, então, ao mesmo tempo que eu gostei, eu ainda prefiro a primeira história. E aí eu até fui olhar no Scooby e eu vi que muita gente gostou mais desse livro do que gostou do outro e muita gente também mantém essa coisa de gostar mais do 100 mil reinos. Então eu acho que tá bem dividido. Eu acho que a Inka Jameson ela é muito capaz na arte de contar a história e ela costuma nos apresentar universos e personagens que são interessantes. Às vezes a gente pode ter ou pode não ter uma dificuldade de nos conectar com alguns dos personagens dela. Eu em agosto também li A Lua de Sangue e aquele foi um livro que eu tive bastante dificuldade de me conectar com os personagens dela e das histórias que eu li até agora da Inka Jameson foi o livro que eu menos gostei, tá, então eu acho, eu considero que essa série tá acima ainda apesar de parecer que coisas daquele universo são mais grandiosas do que coisas desse universo. Eu gosto da amarração desse universo mais do que eu gostei da amarração daquele outro universo. Ainda falta ler o último livro de lá e falta eu ler o último livro daqui, tá, que é uma das minhas prioridades de setembro. Então eu quero concluir andas as séries da Inka Jameson que eu vou ter lido três séries da Inka Jameson esse ano, se eu bobear, leio quatro que eu acho que tá saindo o segundo da duologia de Nós Somos a Cidade. Mas eu não sei se eu vou ler esse esse ano, tá? Mas enfim, botando em dia a Inka Jameson. Eu gostei da história, mas como falei, gostei mais de O Sem Mil Reinos. Acho que eu me envolvi melhor com aquela história e com aquela protagonista do que eu me envolvi aqui apesar da história dessa protagonista ser muito interessante também. Eu acho que os elementos ao redor daquela história me fizeram ficar mais engajadas do que os elementos ao redor dessa, tá? Aqui ela toca em coisas que acabam não tendo tanto apelo pra mim. Mas eu gostei muito da personagem e de como ela trabalhou essa questão da deficiência visual que ela tem aqui dentro da história, tá? Gostaria, porém, eu também não sei, eu não, acho que eu não li nenhum ponto de vista de alguém que fosse deficiente visual, então eu não sei se o meu gostar diz alguma coisa a respeito porque eu não sei se tá bem representado. E é isso, gente, com isso conclui esse vídeo. Eu achei que não ia dar pra ler os rendos partidos, eu achei que eu ia flopar minha tibiar de agosto e agora em setembro eu vou correr atrás de finalizar algumas séries, eu tenho quatro séries pra finalizar esse mês, espero que dê certo, tô empolgada. Espero que vocês tenham gostado dessa tibiar verde aí, vamos ver se a gente consegue fazer uma outra cor aí em breve, que não demore tipo dois anos e meio pra acontecer. Pode tentar, mas a gente também não promete nada, tá? Porque essa aqui foi bem casual, ela veio casualmente e ela aconteceu, tá bom? Me conta aqui embaixo nos comentários se compartilhamos alguma leitura deste vídeo aqui, se você já leu algum desses livros, qual é a sua opinião a respeito deles, se você já assistiu meus comentários sobre os outros vídeos que eu mencionei aqui que tem vídeos específicos, tá bom? Me deixa aqui embaixo nos comentários também, deixa o seu joinha pra me ajudar na divulgação, se inscreve no canal se você for novo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!